Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é o primeiro vídeo desse tema que eu vou introduzir aqui no meu canal do YouTube que é o vídeo de 5 coisas aleatórias que eu estou amando no mês de abril. Então eu vou fazer essa, que é do mês de abril, no próximo mês eu faço outra e assim por diante, tá? Vou mostrar pra vocês 5 coisas que eu tenho amado nesse mês, que eu estou usando muito, ou então que eu ganhei, ou então que eu comprei. Eu espero muito que vocês gostem e pra saber quais são esses 5 produtos é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá. Eu vou mostrar primeiro uns itens de beleza, assim, de maquiagem, de produtos de cuidados com a pele e tal. Vou mostrar pra vocês o primeiro que eu tenho amado. É esse creme aqui da Victoria's Secrets. Eu amo, 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 amo cremes da Victoria's Secrets. Eu gosto muito desse cheirinho doce que eles têm. Esse aqui, olha, eu não sei falar, tá? Não sei pronunciar muito bem essa palavra, mas é o Honey Sucle & Jasmine. Acho que é isso, tá? Alguma coisa assim. Então tem essa embalagem bem fofa, assim, é um degradê de roxo pro rosa. E tem essa flor aqui, que deve ser a flor jasmine. E ele tem um cheiro muito gostoso. Ah, é um cheirinho bem suave, não é tão doce quanto todos esses cremes da Victoria's Secrets são. E ele é um creme bem denso, assim, ele é bem grossinho, então a gente espalha, ele adere super bem na pele. É um creme que eu estou apaixonada. Todo lugar que eu chego, todo mundo fala, nossa, que cheirinho gostoso, que creme gostoso. Aí eu falo que é um da Victoria's Secrets e eu uso ele também pra passar nas mãos quando sinto que tá ressecado. Então é um item que eu tô gostando demais. A fragrância que eu mais gosto da Victoria's Secrets é o Love Spell, que é aquele roxinho mais forte, assim. Eu acho ele a coisa mais deliciosa do mundo. Porém, eu ganhei esse e eu achei também muito delícia essa fragrância, então eu tô gostando pra caramba. Então esse é o primeiro item da minha lista. O segundo também nessa onda de beleza, de cuidados com a pele, enfim. É o meu perfume preferido do mês, do mês que vem, do outro mês, do ano inteiro e da vida. Esse é o perfume que eu uso, é o meu preferido de todos. Eu não consigo usar outro, eu até tenho outros, mas eu sempre acabo voltando pra esse, que é o meu preferido. É o Amor Amor, da marca Cacharel. Eu sou apaixonada nesse perfume. Eu não gosto muito de perfume doce. Eu acho que me enjoa muito, eu também tenho um pouco de enxaqueca, então, às vezes, não é nem... Nem porque é tão doce, assim, é que me dá dor de cabeça mesmo. E esse aqui é a coisa mais linda. Ele tem essa embalagem vermelha de vidro. Quem tiver, toma muito cuidado, porque é bem frágil. Aí, vem com esse negocinho de apertar. E essa embalagem bem fofa, que é toda prateada. E aqui dentro tem o espacinho pra deixar ele encaixado, assim, pra, de repente, se você for levar em algum lugar, não estragar. Gente, ele é muito, muito, muito bom. É o meu perfume preferido. É o que eu mais amo. Vou até esperrar aqui pra ficar sentindo o cheirinho dele. É muito gostoso. Ele não é tão doce, mas também não é aquela coisa madeirada, assim. Eu não sei explicar muito bem qual que é as notas dele. Mas é um perfume muito gostoso. Quem quiser experimentar, eu acho que vende nas lojas Renner. Dá pra você ir lá pegar aquele negocinho pra experimentar o cheiro. E eu acho ele muito delicioso. Então, esse é o segundo item da minha lista. E agora, é um produto que eu ganhei de uma amiga muito querida, a Ana. Ana, um beijo. Ela veio da Alemanha e trouxe pra mim. Eu amei, amei, amei. Esse aqui é o bronzer. É bronzer powder compact. É fator de proteção 15. Da marca Art Deco. Eu não sei se é Art Deco ou Art Deco. Mas, enfim. Essa marca eu achei maravilhosa. A embalagem é muito luxo. É muito luxo. É toda dourada, assim. E o produtinho também. Tem essa embalagem toda dourada, espelhada. Eu achei a coisa mais linda. Aí, aqui atrás, vem dizendo a cor e tal. Essa é a cor número 02. E a gente abre ele assim. É um formato de solzinho. Tem um espelhinho aqui. E é um bronzer muito lindo. É uma textura bem fininha. Eu fiquei apaixonada. Eu amei de verdade, assim. Eu adoro coisas bronzer. Porque eu acho que combina mais com o meu tom de pele. Então, esse aqui é a cor número 02. É uma edição limitada. Bronzing Powder Compact. Da Art Deco. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. A marca tá bem aqui. Mas, como ele é espelhado, não dá pra ver direito. Eu não sei onde que compro. Se alguém se interessou. É porque eu ganhei. Mas, é a coisa mais linda. E esse é o terceiro item dessa minha lista de preferidos do mês. O quarto item é uma coisa que eu estou, assim, apaixonada e viciada. Eu só não faço mais porque eu realmente não tenho tempo de ficar ali. É uma coisa que tem que ter muita dedicação. Que é o livro Jardim Secreto. Eu estou amando esse livro. Eu procurei em vários lugares e todos estavam em falta. É um livro bem grandão, assim, ó. De colorir. Acho que vocês conhecem. Já tá bem famosinho aí em todos os lugares. Deixa eu virar aqui pra mostrar melhor pra vocês. Ele é um livro de colorir. Tem várias páginas. Com várias figuras, assim, pra gente poder pintar. Ai, não vai dar pra ver tão direitinho, assim. Mas, tem vários desenhos legais. Vários desenhos legais. Eu não consegui pintar muita coisa ainda. Na verdade, eu já pintei esse. Já pintei esse aqui. Já pintei essa capinha de introdução. Também. Comecei a pintar essa aqui. Que não terminei ainda. E também comecei a pintar essa. O resto eu ainda não fiz. Mas, eu estou apaixonada por ele. Uma coisa, sim. Que eu não sei se vocês vão concordar comigo. Me desculpem quem gosta, quem é apaixonado por esse livro. Mas, aqui diz assim. Livro de colorir e caça ao tesouro anti-estresse. Minha gente. Quem que fica... Quem que não fica estressada pintando esses negocinhos tudo pequenininho. É o livro anti-estresse, né? Porém, eu fico super estressada. Porque tem uns pedaços aqui que é muito pequeno. E, tipo, acaba borrando. Ou, então, tem que ficar apontando um ápice toda hora. Pra ter a ponta bem fininha. Pra poder não borrar. E, assim. É anti-estresse, mas é meio estressante, sabia? Porque essa partinha irrita. Tipo, a louca. A louca. Que compra o livro antes de estresse e se estressa. Não sei se todo mundo é assim, mas eu fiz. Mas, porém, apesar de tudo isso. Eu estou apaixonada por esse livro. Eu não vejo a hora de pintar ele todinho. E, depois, eu mostro pra vocês também. Não sei se eu vou fazer um vídeo falando só sobre ele. Como eu pinto. Essas coisas. Se vocês gostarem. Quiserem alguma... Tem alguma ideia. Deixa aqui abaixo nos comentários pra mim. Então, esse é o meu quarto item. De coisas que eu estou amando. E, por último. É uma coisa que eu comprei. Também. Ah! É... Esqueci de falar. Eu comprei esse livro na Max Sigma. Do Shopping Vale Sul. Aqui na minha cidade. São José dos Campos. Paguei R$29,90. É... Sempre chega esgoto. Chega esgoto. Então, eu não sei se vai ter ainda. Mas eu comprei lá, tá? E a última coisa. É essa bolsa aqui que eu comprei. Ela não é tão grande assim. Não sei se vai parecer grande aí pra vocês. Ela tem uns três palmos, assim, de largura. É uma bolsa linda. Ela é bem durinha. Ela é bem durinha. Meio de corinho, assim. E essa cor, eu estou apaixonada por ela. Acho que combina com tudo. É um tom de cor que eu não tinha ainda. Que eu tenho várias cores de bolsa e tal. Mas eu não tinha essa cor ainda. Então, eu estou amando essa bolsa. Ela tem a alcinha assim, ó. Que pode ser regulada de acordo com o que a gente quer. Eu deixei essa alcinha mais larga. E aí, pra abrir, vira aqui esse negocinho, abre. E ela até que tem bastante espaço dentro. Tem esses bolsinhos aqui na lateral. Na outra lateral tem outro bolso. E aqui dentro também tem um espaço razoável, assim, pra colocar carteira, celular, carregador, um creminho, um batom, essas coisas. Então, eu achei essa bolsa linda. Eu estou pensando em usar ela em algum look do dia. Que eu deixo lá no blog pra vocês. Comprei essa bolsa nas lojas Renner, se eu não me engano. Acho que foi lá nas lojas Renner. Paguei R$89,90. Eu achei o preço super ok. Porque é uma bolsa super boa, de qualidade. Não é couro original, né? Lógico, é um couro sintético. Mas eu achei uma bolsa super resistente. Ela tem uns detalhes em pretinho aqui. Eu achei a coisa mais linda. Então, eu acho que valeu a pena. De comprar. E foram esses os itens que eu separei pra mostrar pra vocês de 5 coisas que eu estou amando nesse mês de abril. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha pra ajudar na minha divulgação. Se não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui. Pra poder assistir os meus vídeos em primeiro lugar no seu YouTube. Se tem algum produto que vocês queiram saber mais. Se tem alguma dúvida, se tem alguma curiosidade. Deixa aqui abaixo nos comentários pra mim que eu respondo. Vou deixar fotos também de tudo lá no meu blog. Vou deixar o link aqui pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Música 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 Música